Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui no canal Jair Soares Vida Brasil Japão Vamos mais uma vez para o trabalho, começando aqui mais um dia, mais uma semana que se inicia Graças a Deus, tudo correndo bem e segue-se a rotina De um estrangeiro aqui na terra do sol nascente, Japão, terra abençoada por Deus Onde nós, de vários países aí, viemos trabalhar para buscar aí uma vida melhor para nós e para os nossos familiares Apesar das dificuldades, de tudo estar mais difícil, estamos bem, vivendo aí na esperança de alcançar aquilo que viemos buscar Mantendo sempre firme aí a fé e a confiança em Deus, que a gente tudo alcança E vamos aí firme, porque ele sabe o que a gente precisa, o que é melhor para cada um de nós Aí na frente, nesse carrinho aí, especiado, a Suzuki está indo aí É o Imaizumi-san, japonês, colega de trabalho lá da Trex Também mora aqui pertinho De nós, e está indo também no mesmo caminho Para o trabalho Rotina De todos os trabalhadores, aqui no Japão, é sair de manhã E voltar à noite Nosso pedido a Deus aí Aquela proteção toda especial para todos os trabalhadores aí É que assistem os nossos vídeos, que curtem aí o nosso canal Deus abençoe daí Um dia abençoado de trabalho, sem acidente, incidente, contendas ou conflito Tudo na mais perfeita paz e harmonia de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador Para que a vida corra o melhor possível Dentro dos conformes de quem trabalha aqui no Japão Ou de quem é de outro país E vem viver essa vida aqui Corrida Muito sofrida E além de tudo, distante de todos De tudo e de todos Do nosso país A saudade é forte E são muitas as dificuldades Que a gente tem que superar Estando longe de casa Nessa vida Em que nós escolhemos Seguir Para ver se a gente consegue Melhorar um pouco aí O nosso estilo de vida Olha o bonde Aqui na estação de Akaiwaguchi E mais um E vai virar por ali Também fiz muito esse trajeto Que ele vai fazer aí Mas no final Acaba a gente saindo quase junto Lá na frente Vamos ver se vai dar Para mostrar para vocês O local onde ele vai sair lá A diferença é muito pouquinha Eu já fiz muito esse trajeto aí Achando que era muita vantagem E andei fazendo umas comparações Quando eu ganhei muito Ganhei 5 minutos 5 minutos às vezes Representa muito Mas no geral É quase a mesma coisa Então eu vou por aqui mesmo Onde dá para mostrar para vocês aí A linha do bondinho E os bondes Que é a atração aí Principal Aqui da cidade de Toyohashi Nessa linha aqui Hoje o tempo está nublado Frio Marcando 8 graus E pode chegar a 13 Na máxima Depois do meio dia A previsão para essa semana Estava marcando o que Probabilidade de neve Na quarta-feira Mas Meu pedido a Deus aí Que não neve não Porque Não coloquei pneu para neve No meu carro Então isso Dificulta um pouquinho Se levar A minha ida ao trabalho Além disso Que é perigoso Mas Consultando aí A previsão Parece que já Deu uma mudada Vamos ver se vai se confirmar Ou se volta A ameaça de neve Por aqui Olha o bonde aí Galera Hoje assistindo o canal LB Traduções Veio lá que Os Golpistas Dos celulares Foram presos Alguns Vietinamitas Filipinas E Eles Conseguiram Aplicar aí Um golpe De 92 Milhões De ienes Nas Pessoas São 740 Aparelhos De celular Que eles conseguiram Iludir as pessoas Para tirarem O aparelho E vender Para eles Baratinhos Só que Eles ofereciam 50 mil Por aparelho E a pessoa Tirava o aparelho Celular Nas casas De telefonia Assumia o compromisso Lá com Com as operadoras E Vendia Por 50 mil O celular Mas só que Contrato feito Aí para dois anos A pessoa ia A pessoa Que tirou O celular E passou Para eles Vai passar Dois anos Pagando O celular Tipo assim A pessoa Chega em você E fala Olha Tira um celular No seu nome Para mim E eu te dou 50 mil Para você Fazer isso E quando O celular Sair A gente Vai e Quita ele E você Não fica Devendo nada Então dá A pessoa Vai lá Usa o nome Dele Tira um Tira um Telefone celular Passa Para o camarada Aí o camarada Fala Dá os 50 mil E fala Tal dia A gente Vai lá Para poder Quitar A pessoa Acredita nisso E nisso O cara Some Com O aparelho Celular E quem Tirou Fica com a Dívida Para pagar Lá na operadora Fica sem Celular E vai Pagar Aí um Celular iPhone Hoje Está saindo Aí na faixa De 220 mil Ienes A pessoa Pegou 50 mil Para tirar O celular E Vai ter Que pagar Esse Restante 170 mil No decorrer Aí Do plano Do celular Que ela fez Se fez Para 2 anos Se fez Para 4 anos Vai ter Que ficar Pagando E se quiser Ficar sem a dívida Tem que quitar O celular Tudo de uma vez E aí Já era Já caiu No golpe E O bicho Já pegou Então tem que Ficar muito esperto Não ir na lábia De ninguém Coisas que não se deve fazer Emprestar dinheiro Nem para o seu melhor amigo Você vai perder o dinheiro E o amigo Não comprar nada No seu nome Para ninguém Que no final Você vai acabar Pagando A conta E Não está Fácil Confiar Hoje em dia Não A bíblia mesmo fala Que maldito homem Que confia No homem Então Fique esperto Não vai fazer Favor aí Que tem um ditado Que diz Que de tanto Fazer favor Que o Nambu Perdeu o rabo Nambu é um pássaro Potó Tipo Avestruz Que não tem rabo Ou a Ema Não tem rabo Então A turma usa Esse clichê Para falar Que foi De tanto fazer Favor Que o bichinho Perdeu o rabo E se você Vai fazer Favor Para a pessoa Já pode fazer Sabendo Que você pode Ter que arcar Sozinho Com o prejuízo Segundo a relação Do jornal Mainichi Japonês É O número de estrangeiros Que trabalham No Japão A maioria Hoje São de Vietinamitas Segundo lugar São chineses Terceiro lugar Coreanos Terceiro lugar Filipinos Quarto lugar Coreanos E em quinto lugar Estão os brasileiros Os brasileiros Que já foram Uma maioria Hoje Estão em quinto lugar É No Japão E a lista Dos países Que mais praticam Crimes No Japão São Primeiro lugar Vietinamitas Segundo lugar Chineses O Brasil Está nessa lista Em quarto lugar Entre Entre Crimes Praticados Aqui no Japão E o mais interessante De tudo É que O vietinamita Que foi pego Se comportou Como se estivesse Debochando Da justiça Japonesa Acenando Para a câmera Dando risada Quando a maioria Das pessoas Que são pegos Por crimes Procura esconder O rosto Ficar de cabeça Baixa Ele Ficou Acenando Sorrindo E Agindo assim De maneira Que os japoneses Interpretam Como deboche Da justiça Japonesa Mal sabe Ele Que aqui No Japão O camarada Tem que cumprir A pena Não tem Essa de Igual no Brasil O juiz Passar a mão Na cabeça De bandido Não A quem Foi preso Vai cumprir A pena Que for Condenado O japonês Acabou de sair Lá na esquina Lá na frente Após aquele Prédio Marrom Ali Creio que ele Está aí Aproximadamente Dois ou três Minutos A minha frente Por causa Da parada Aqui do farol Mas ele Conseguiu Sair lá Na frente Então Se eu ainda Consegui Ver ele Aqui Na esquina A diferença É muito Pouquinha A esquina Que o japonês Saiu Foi aqui Nessa Eu ainda Consegui Vê-lo Aqui Então Quer dizer Que Vem por lá Ou por aqui É a mesma Coisa A diferença É muito Pouca Então Não compensa Fazer Esse atalho Apesar Que ele Está na minha Frente Acho que Uns três Ou quatro Minutos Mas Por enquanto Tanto faz Por lá Ou por cá Então é isso aí Galera Como vocês Podem ver Nessa placa Oito graus Marcando aqui De Toyohashi No Japão Saindo para Toyokawa Já vou Me despedindo Aqui de vocês Pedindo para você Deixar o seu like Se inscrever No canal Se não é inscrito E ativar aí O sininho das notificações Para você ser avisado Para o YouTube A cada vez Que eu postar Um vídeo novo Aqui no canal Aquele abraço Fica com Deus Tchau Tchau